Jai Me Calado Jai Me Calado chegou Agora é federal 10-8-8-1 Votar e o RN vai ganhar Um homem simples, homem do povo E desejar por esse povo trabalhar Quem já fez muito pelo nosso RN Vai fazer mais pro nosso estado prosperar Timoneiro do desenvolvimento Do interior à capital Jai Me Calado é trabalho e compromisso Lá na Câmara Federal Jai Me Calado chegou Chegou para ficar 10-8-8 é federal E é nele que eu vou votar Jai Me Calado chegou Agora é federal 10-8-8 eu vou votar E o RN vai ganhar Jai Me Calado chegou Chegou para ficar 10-8-8 é federal E é nele que eu vou votar Jai Me Calado chegou Agora é federal 10-8-8 eu vou votar E o RN vai ganhar Jaime até está me aprovado, por isso a gente vai votar Pela primeira vez deputado federal, 188 agora é Jaime e ele sabe trabalhar Um protesto, uma esperança, Jaime sabe como fazer Jaime Calado vai ser nosso federal, 188 é mais trabalho, vamos votar em você Jaime Calado chegou, chegou para ficar, 188 é federal e é nele que eu vou votar Jaime Calado chegou, agora é federal, 188 eu vou votar e o RN vai ganhar Jaime Calado chegou, chegou para ficar, 188 é federal e é nele que eu vou votar Jaime Calado chegou, agora é federal, 188 eu vou votar e o RN vai ganhar Jai Micalado chegou, chegou para ficar 10-8-8 é federal e é nele que eu vou votar Jai Micalado chegou, agora é federal 10-8-8 eu vou votar e o RN vai ganhar Jai Micalado chegou, chegou para ficar 10-8-8 é federal e é nele que eu vou votar Jai Micalado chegou, agora é federal Dez, oito, oito, eu vou votar e o RN vai ganhar Um homem simples, homem do povo E desejar por esse povo trabalhar Quem já fez muito pelo nosso RN Vai fazer mais pro nosso estado prosperar Timoneiro do desenvolvimento Do interior a capital Jaime Calado é trabalho e compromisso Lá na Câmara Federal Jaime Calado chegou, chegou para ficar Dez, oito, oito, oito é federal E é nele que eu vou votar Jaime Calado chegou, agora é federal 10-8-8 eu vou votar e o RN vai ganhar Jaime Calado chegou, chegou para ficar 10-8-8 é federal e é nele que eu vou votar Jaime Calado chegou, agora é federal 10-8-8 eu vou votar e o RN vai ganhar Jaime é testado e aprovado, por isso a gente vai votar Pela primeira vez deputado federal 10-8-8 agora é Jaime e ele sabe trabalhar Um protesto, uma esperança Jaime sabe como fazer Jaime Calado vai ser nosso federal 10-8-8 é mais trabalho, vamos votar em você Jaime Calado chegou, chegou para ficar 10-8-8 é federal e é nele que eu vou votar Jaime Calado chegou, agora é federal 10-8-8 eu vou votar e o RN vai ganhar Jaime Calado chegou, chegou para ficar 10-8-8 é federal e é nele que eu vou votar Jaime Calado chegou, agora é federal 10-8-8 eu vou votar e o RN vai ganhar